E olha turma, o Censo 2022 mal começou e os recenseadores já estão enfrentando dificuldades para aplicar o questionário. Em Arasatuba, por exemplo, o problema mais comum é os moradores que não estão em casa. Mas tem aqueles que se recusam a participar da pesquisa, o que é importante ressaltar. Esse comportamento pode gerar uma multa. A recenseadora contratada pelo IBGE percorre as casas de Arasatuba para que a população responda ao Censo 2022. Mas em muitos casos, ou ninguém atende ou se recusa a participar da pesquisa. Alguma das pessoas tem recusado a nossa presença por achar muitas das vezes que é fraude ou golpe. A gente tenta orientar que sim, é obrigatório a resposta. Se não quiser responder no momento por algum motivo, tem como a gente estar agendando um outro horário que seja mais propício para que as pessoas possam passar as informações. Em todo o país, são 180 mil recenseadores preparados para a função. Durante o treinamento, eles já são orientados sobre qual postura ter diante dessas dificuldades. Vai de nós explicar qual é a função do IBGE, quanto tempo é feito. Por isso que não vê a gente todo ano, a todo tempo. E é questão de explicação mesmo. A gente percebe que a maioria da recusa é falta de informação. Então assim, por mais que tenha divulgação, propaganda, as pessoas ainda ficam com medo, com receio, acham que vai perder algum tipo de benefício. E o IBGE não é nada disso. Mas o que pouca gente sabe é que responder o censo do IBGE é obrigatório por lei. E quem se recusar pode pagar multa de até 10 salários mínimos. Para evitar o transtorno, o IBGE adota sempre o diálogo. A gente está tentando convencer essas pessoas a receber o recenseador. Sintam-se seguros, verifiquem se é o recenseador do IBGE. Existe o 0800, que é esse número que eu uso no colete. Todos eles têm. Eles estão com crachá. E ainda existe o IBGE, ponto, respondendo. Você pode checar se essa pessoa que está batendo na sua porta é recenseador do IBGE. Se fez a verificação, se sentiu seguro, por favor, respondam o questionário do censo. É muito importante para a sociedade e para o nosso município. Até o fim de outubro, mais de 70 milhões de domicílios serão visitados no Brasil. Todas as informações coletadas são sigilosas. Quem já respondeu ao levantamento reforça a importância de participar. Colabora, contribui para a sociedade, para as estatísticas. O pessoal tem que abrir a porta sim, tem que responder o questionário, tem que ajudar sim. Eu já respondi o meu no começo da semana. Os recenseadores passaram no prédio que eu moro, já respondi a pesquisa. São dois questionários diferentes. Tem um resumido com perguntas principais. E uma parcela da população de amostragem vai responder o questionário mais completo, mais detalhado. Gente, isso é importantíssimo. Você vai ali se dedicar alguns minutinhos para responder esse questionário, mas eles são importantes justamente para depois projetar políticas públicas para várias áreas, investimentos nas cidades. Enfim, é pensar no nosso país daqui para frente. Por isso que é importante a sua participação. Tem ali o crachá, ficou na dúvida, bate o QR Code e checa todas as informações. Não tem problema, o importante é que todo mundo participe. Combinado?